Eu dou em França de tal bater, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite, faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga, sua inimiga Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que eu, é um sim ou um não, nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza, antes de me dar tudo, tudo a mim Dei tudo a mim Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera, eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides, porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar por lá conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta, mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como o Freezer Aquele final de conto de fadas com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendê-la atormecida, vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível, estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa, transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora, mas essa garota é tão doida Eu a cavei em mim, eu sonho Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Vou só pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu dou uma defesa de tal poder Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem bailar Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É um sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Para uma frase de Taubaterra Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar o coração Dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de contas de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dizia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de tal paté do Brasil Para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Um pouco você está Ah É o Bruno França de tal paté do Brasil Para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido 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 É o Bruno França de tal bater Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia viver pra mim Aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite, faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga, sua inimiga, sua inimiga Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você tá pronto para, pronto para, uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu, não tem volta Marque minhas palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola, mas com os pés no chão Se você escolher se afastar, não se afaste, está na palma da sua mão Agora que é um sim ou um não, nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza, antes de me dar tudo, tudo a mim, dê tudo a mim Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um corcel escuro Você tá pronto para, pronto para, uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu, não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera, eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado tente, não se deixa levar, o coração dela está em esteróides Porque seu amor é tão forte, você pode se apaixonar, vou lá conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta, mas se você quebrar seu coração, ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida, vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo, ela é tão irresistível, estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa, transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga, eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida, eu acabei meu, eu sou eu Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Você está pronto para, pronto para, uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite, faça de mim sua única Então você quer brincar com magia, você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Você está pronto para, pronto para, uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem vai ou ala Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora querido, é um sim ou não, nada de talvez Então apenas tenha certeza antes de me dar tudo Tudo a mim, dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso, porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Você está pronto para, pronto para, uma tempestade perfeita Tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não tem volta Para uma franza de Taubater, ela é uma fera, eu chamo ela de Karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar o coração dela Está em esteroides, porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la É doce como um torto, mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de contos de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela domicila Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível, estou apaixonada, não ligo Ela me dia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Tem uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Tauba É do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? É o Bruno França de Tauba É do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Um monstro solto em mim Outra chance Um monstro solto em mim Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando Vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? O Bruno França De Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Estou perdido Não só estou perdido Outra chance O monstro solto em mim Na praia do Perequê Sob a lua iluminar Bruno França de Taubaté Seu olhar faz sonhar A lua cheia no céu Reflete nosso querer No brilho dos seus olhos Encontrei meu viver Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno França Sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das ondas Só ouvimos a nossa voz Seu carinho É o porto Onde eu vou florar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é pôr e a paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Não precisamos de promessas Não precisamos de promessas Não precisamos de promessas Só quero estar contigo Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Bruno amor Você faz Meu coração vibrar Numa noite estrelada Tudo é perfeito pra amar Bruno França Sob a lua Somos só nós dois No murmúrio das ondas Só ouvimos a nossa voz Seu carinho É o porto Onde eu vou florar Juntos nessa magia Com você vou sempre sonhar Quando França Você é meu sonho Meu luar Na praia do periquê Nossos corações Vamos encontrar Sem promessas O compromisso Só nós dois Sob a lua Cheia A magia É só nossa Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Onde o amor é paz Sem promessas O compromisso Onde o amor é paz Só uma luz Toda a lua Cheia A magia É só nossa Não precisamos de promessas Ou demais Só quero estar contigo Sob a lua Do só você E eu Até o fim Sua presença Meu encanto Meu doce lua Sob a lua Cheia A magia É só nossa Você era a luz Na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho Nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está Onde você está Onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está Era só uma miragem É o Bruno França De teu bater do Brasil Para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance O monstro Sob o inimigo Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido O meu sou O monstro Sob o inimigo Estou perdido Estou perdido Estou perdido Nessas águas rasas Nunca me deram O que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno Me envolve Estou respirando vivo Onde você está, onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está, onde você está É o Bruno França De tomar teto Brasil para o mundo Onde você está, nas profundezas Nas profundezas Onde você está, outra chance O nosso sol foi em mim Estou perdido, estou perdido Não sou o mundo, só o nosso sol A praia é grande, sob a lua a brilhar Bruno França de Tabaté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia caminhar No seu abraço encontrei o meu lugar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar Onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França de Tabaté Você me faz sonhar No seu amor, somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo onde eu vou descansar Juntos nessa dança com você eu vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França, você é dedo ao meu luar Na praia grande, nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois, só do céu estrelado A magia é só nós tá Bruno França, você é dedo ao meu luar Na praia grande, seus corações vão se encontrar Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença, meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar O Batu, um paraíso tropical Na praia grande, sob a lua a brilhar Bruno França de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia, na areia caminha No seu abraço, encontrei o meu lugar O Batu, um paraíso tropical Com Bruno França, na praia grande Nós não precisamos de promessas Só quero ser sua beira-mar, onde a paixão é paz Bruno amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Somos só nós dois No silêncio da noite, apenas nós e o som das ondas Seu carinho é outro e onde eu vou descansar Juntos nessa dança com você, vou sempre sonhar Nós não precisamos de promessas Nós não precisamos de promessas ou demais Quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim No infância, amor, sou meu segredo, meu luar Na praia grande, nossos corações vão se encontrar Sem começas ou compromissos Só nós dois Sob o céu estrelado, a magia é só nossa Nossa Nós não precisamos de promessas ou demais Só quero ser sua A beira-mar, onde a paixão é paz Pro amor, você me faz sentir assim Numa noite à beira-mar, tudo é perfeito pra mim Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença é meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar Bruno França de Taubaté, eu te quero só pra mim Na praia grande, sem o mundo, só você e eu até o fim Sua presença é meu alívio, meu doce lar Só uma noite com você, eu posso sempre sonhar O Batuba, um paraíso tropical Perfeito pra mim Eu dou em França de Taubaté, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia ver pra mim, aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim isso, Afrodite Faça de mim isso, a única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Então vem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Se afastar, não se afaste, está na palma da sua mão Agora que é um sim ou um não, nada de talvez Então apenas tenha certeza, antes de me dar tudo, tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você seja meu, uma vez que você seja meu Não vem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar, vou lá conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta, mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida, vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível, estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e saí fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei, meu senhor Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Vou só pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu dou um novo frango de tal poder Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Ei, ei, não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mais que os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É o sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um cor-céu escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Ei, ei, não tem volta Bruno França de Taubaterra Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecer Conhecer Se tiver minha chance, melhor segurá-la Segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria, fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha dama domicila Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada, não ligo Ela me dizia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz na ilha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Taupaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? 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 Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance, o monstro sou bem Não sou Não sou perdido Não sou Não sou perdido Estou perdido Estou perdido Não sou para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance, o monstro sou bem Eu estou em França de Taubaté Fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim Aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque-me as palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem gaiola Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Estar na palma da sua mão Agora que É um sim ou um não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Taubaté Ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente Não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Quando a conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida Vou colocá-la em um coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei meu cancionado Se você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Vou só pronto parar Pronto parar Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Eu sabia que você ia vir pra mim E aqui está você Mas escolha com cuidado Pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga Sua inimiga Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para pronto Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras Esse amor te fará levitar Como um pássaro Como um pássaro Sem vai ao ala Mas com os pés no chão Se você escolher se afastar Não se afaste Está na palma da sua mão Agora, querido É o sim ou não Nada de talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo Tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcel escuro Você está pronto para pronto Para uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Para uma França de Taubatera Ela é uma fera Eu chamo ela de Karma Volta Ela devora seu coração Como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar Levar o coração dela Está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar Quando a conhecer Conhecer Se tiver a chance Melhor segurá-la Segurá-la É doce como torto Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria Fica fria Como um freezer Aquele final de conto De fadas Com um cavalheiro De amadura brilhante Ela pode ser minha pena domiciliar Vou colocá-la em um coma Droga Acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada Não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota até tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um corcelo escuro Você está pronto para, pronto para Tem uma tempestade perfeita Tem uma tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Tem volta Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está Onde você está Onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está Era só uma miragem É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance E um monstro solto em mim Estou perdido 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 Estas águas rasas Nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está Onde você está Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está Onde você está É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance E um monstro solto em mim É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance E um monstro solto em mim Estou perdido 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 Você é a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? É só uma miragem É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido, estou perdido Então só estou perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? O Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde você está? Onde você está? Estou perdido Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Estou perdido, estou perdido Não só estou perdido Outra chance O monstro solto em mim No caia do Tereque Sob a lua iluminar O Bruno França de Taubaté Seu olhar faz sonhar A lua cheia no céu Reflete o nosso querer No brilho dos seus olhos Encontrei meu viver Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo sob a lua onde o amor é paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada tudo é perfeito pra amar Quando cansa sob a lua somos só nós dois No orgulho das sombras só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto onde eu vou morar Juntos nessa magia com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas ou demais, demais Só quero estar contigo sob a lua onde o amor é pôr e a paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada tudo é perfeito pra amar Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo sob a lua onde o amor é paz No amor você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada tudo é perfeito pra amar Bruno França sob a lua somos só nós dois No orgulho das sombras só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto onde eu vou morar Juntos nessa magia com você vou sempre sonhar Quando cansa você é meu sonho, meu luar Na praia do periquê Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromisso só nós dois Sob a lua somos só dois Sob a lua cheia a magia é só nossa Não precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo sob a lua onde o amor é paz Sem promessas ou compromisso só nós dois Sob a lua cheia a magia é só nossa Não precisamos de promessas ou nossa Não precisamos de promessas ou demais Só precisamos de promessas ou demais Só quero estar contigo sob a lua onde o sol é você e eu até o fim Sua presença, meu encanto, meu doce lua Sob a lua cheia a magia é só nossa Você era a luz na manhã e noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? nas profundezas Mas, nas profundezas Nas profundezas, Nas profundezas wherestando deep Onde você está? Outra chance O monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Então só Estou perdido Estou perdido, tão só Estou perdido, estou perdido Tão só, estou perdido O meu que sou, o monstro sou de Estou perdido, essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir, um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve, estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sob as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? É o Bruno França De todo até do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro sou do em mim Estou perdido, estou perdido Tão só O meu que sou, o monstro sou de Estou perdido, estou perdido Grande sobre a lua a brilhar Bruno, França de Taubaté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia caminhar No seu abraço encontrei o meu lugar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz Sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você eu vou sempre sonhar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz Sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, você é dedo ao meu luar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sobre o céu estrelado Tua magia é só nós dois Bruno, França, você é dedo ao meu luar Bruno, França, você é dedo ao meu luar Não sei promessas ou demais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz Bruno, amor, você me faz Sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França, de Taubaté Eu te quero, sol pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você e eu Até o fim Sua presença Meu alívio Meu doce lar Só uma noite com você Eu posso sempre sonhar O Batu Um paraíso tropical Na praia grande Sobre a lua a brilhar Bruno, França, de Taubaté Você me faz sonhar Seu olhar me guia Na areia caminhar No seu abraço Encontrei o meu lugar O Batu Um paraíso tropical Com Bruno, França Na praia grande Nós não precisamos De promessas Ou de mais Só quero ser sua Beira-mar onde a paixão é paz No amor Você me faz Sentir assim Numa noite a beira-mar Tudo é perfeito pra mim Numa França Amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o apri Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você Vou sempre sonhar Nós não precisamos Estamos de promessas Sou demais Só quero ser sua A beira-mar onde a paixão é paz No amor Você me faz Sentir assim Numa noite A beira-mar Tudo é perfeito pra mim No França Amor Sou meu segredo Meu luar Luar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem começas Ou compromissos Só nós dois Sob o céu estrelado A magia é só nossa Nossa Nós não precisamos De promessas Sou demais Só quero ser sua A beira-mar onde a paixão é paz Pro amor Você me faz Sentir assim Numa noite A beira-mar Tudo é perfeito pra mim No França De tal bater Te quero só pra mim Na praia grande Seu mundo Só você E eu Até o fim Sua presença É meu alívio Meu doce lar Só uma noite Com você Eu posso sempre sonhar No barco No paraíso Pogucão Bruno França De tal bater Eu te quero Só pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você E eu Até o fim Sua presença É meu alívio Meu doce lar Só uma noite Com você Eu posso sempre sonhar O Batuba Um paraíso tropical Tchau Tchau Perfeito pra mim Tchau 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 Obrigado.